O Colégio Cantareira é um lugar de viver. Aqui, nossos alunos são convidados a conhecer o mundo ao redor, além das letras e dos números. Aqui, fazem novos amigos, superam os medos, criam novas relações. Aprendem o real sentido da vida e o seu papel nela. Todos os espaços do colégio foram pensados para que os processos de aprendizagem se solidifiquem e os laços de amizade se fortaleçam. Nesse momento, não estamos ouvindo as vozes dos nossos alunos, suas risadas, os passos apressados, suas brincadeiras. Um tempo de incertezas e insegurança. Nos distanciamos dos alunos, dos professores e de toda a comunidade cantareira. Entre tantas especulações sobre a continuidade de nossa rotina, surge a fé em nossos sonhos e ideais. É com esperança que vamos superar a crise e criar um mundo melhor. E com esperança que vamos superar a crise. Obrigado.